Olá pessoal e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Talismã Online aqui no canal Portal Sigma. E os senhores podem ver que eu estou aqui dentro da guild e hoje nós iremos ganhar experiência sem fazer praticamente nada, ok? Eu estou aqui com a minha conta principal, os senhores podem ver, e eu ativei ali com a minha conta principal já a árvore da guild, ok? E aí, dependendo da região onde tu more, vamos com base no fuso horário, não temos mais horário de verão, então vamos com base no fuso horário. A partir da meia-noite, a árvore já fica disponível para que o líder da guild acesse a missão da mesma e conceda então experiência tanto para si quanto para os seus membros da guild. E eu vou sentar aqui agora com a minha conta principal e essa minha conta que eu utilizo, assim eu consigo ganhar experiência. E esses senhores conseguem ver aqui do lado que eu ganho experiência unicamente sentando, certo? Ah, e também pessoal, se estão gostando do canal, do vídeo, do conteúdo e do material, ajude-me com seu like, comentário, inscrição, compartilhamento. Além de criador de conteúdo, além de trabalhar com tecnologia, eu também sou professor e escritor. E eu publiquei dois e-books, dois livros digitais, os quais estão disponíveis para compra no site da Amazon. E os links para comprar esses livros e ajudar muito o meu trabalho estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Pessoal, também podem ajudar o canal se tornando membro, quem quiser se tornar membro. Lembrando, ainda temos o sorteio de Natal, tá? Quem quiser participar do sorteio de Natal para ganhar 5 mil golds, as informações aparecerão para os senhores aqui em um vídeo no final deste, tá bom? Quando estiver terminando esse vídeo, vai aparecer aqui um vídeo para os senhores acessarem lá e estarem participando do sorteio de Natal, onde irão receber 5 mil golds, ok? 5 mil golds. As informações estão todas no vídeo que eu postei já. Também, pessoal, sigam o canal nas suas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Povo, nós estamos aqui na Guild e como eu falei, esse momento na Guild é muito interessante. Algumas pessoas usam Discord, algumas pessoas usam outros meios de se comunicar, algumas pessoas usam até a ligação via WhatsApp ou outros meios de comunicação e assim se reúnem na Guild aqui para sentar, para conversar. É realmente um momento de interação muito legal. porque é importante não só correr com o personagem, fazer as missões, mas sentar e conversar e conhecer as outras pessoas. Eu já tive o privilégio de conhecer pessoas de vários estados do país, do Ceará, de Pernambuco, de Minas Gerais, enfim, de várias regiões, mas não só do país, como também de fora. Eu conheci pessoas da Indonésia, da Índia, do Egito, dos Estados Unidos, enfim, eu conheci pessoas de vários lugares no mundo jogando talismã online. E foi muito legal poder conhecer um pouquinho da cultura, um pouquinho dos costumes, um pouco do idioma, embora nós se comuniquemos aqui sempre em inglês, o inglês ele é muito versátil. Eu consigo, brasileiro, conversar em inglês com uma pessoa do Egito, então são idiomas bem diferentes que nós temos tanto aqui quanto lá. E mesmo assim nós conseguimos se comunicar, tá? E esse é um momento importante para o pessoal da Guild se reunir, às vezes para estabelecer algumas metas ali, enfim, é um momento bem legal, é um momento bem interessante. E eu, particularmente, sou favorável a esse tipo de reunião das pessoas na Guild. E o senhores podem ver aqui, lá do direito da tela, olha o quanto de experiência que eu ganhei só de ficar sentado aqui. Vale ressaltar que esse tempo aqui de recarga, né, que nós ganhamos tanto experiência quanto energia, não é muito longo, tá? A Guild é um lugar muito bom. Infelizmente, na Guild a gente não consegue fazer aquela concentração, sabe? De se concentrar ali com as pérolas de concentração. Esse talvez seja um ponto negativo e gostaria muito que a equipe desenvolvedora do jogo permitisse que nós pudéssemos fazer a concentração ali, tá bom? Pessoal, esse vídeo foi mais curto. Eu já fiz um vídeo explicando como ativar a árvore, tá? Então acessa ele aí. E se gostou do canal, do conteúdo do material, nos ajudem com as formas que eu já deixei claras e bem explicadas no início desse vídeo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo de talismão, ou qualquer outro conteúdo aqui no canal.